Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Música Naquele tempo que vivia, lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calando, lando do calando da pretinha, tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia, lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem, chegou tudo! E por sobretudo, celebrando este dia que nosso país declarou o dia do extranjero, o dia da multiculturalidade, este é um novo nome aqui para nós Então, sejam bem-vindos, bem-vindos, como sempre aqui ao Arca de Noé, esperando o Senhor que tudo o que vamos fazer esta manhã, ou esta tarde, seja necessário de vocês Vamos a cenar nosso ojito e vamos pedir ao pastor Manuel que passe por aqui para orar e para começar Padre maravilhoso, graças a Deus, Senhor, por este dia especial, Senhor, onde se está celebrando todo o continente americano Graças a Deus, Senhor, graças a Deus, por cada país, bendíselo, prosperá-lo a sua gente, Senhor, dá-lhe as bendiciones A nosso país, Senhor, por poder estar todos juntos celebrando este dia maravilhoso Graças a Deus, Senhor, graças a Deus, Senhor, e todo isto o entregamos Graças a Deus, Senhor, graças a Deus, a maior amor Graças a Deus, o 3 mil brancos de Irm站, o mesmo a partir de 2020, o semáculos de Irm anlamão Graças a Deus, pecada a Deus, por cada país MS,ガ鑑iz, Martí galera, que, promanha Graças a Deus, que, prom原, múndos, vertanam Graças a Deus, amane, seus três casos, ben futureiremos Graças a Deus,Indianas, Deus,apedres e도 clubenson Mulher patria Recibe os votos Con que Chile Contra a opresão Que o Natum vai serão de los dias Buenas ilhas contra a opresão Que o Natum vai serão de los dias Buenas ilhas contra a opresão Buenas ilhas contra a opresão Buenas ilhas E cantando a amizade De boa amestade Venidos nos tendrão eterno Por nossa liberdade Com nossa letra Devemos ser vivos gloriosamente Contigo no de paz Me alucinaré a vivir De todo o continente americano Força de optimismo Força de maldade Ver este canto de buena vecindad Argentina, Brasil e Bolívia O Brasil, Chile e o amor Venha Com a paz O soberano De la liberdade Unidos nos tendrão eternamente Con nuestra liberdade Con nuestra liberdade Venidos nos tendrão eterno Venidos nos tendrão eterno Gloriosamente Com a paz Contigo no de paz Me alucinaré a vivir De todo o continente americano Força de maldade Ver este canto de buena vecindad Argentina, Brasil e Bolívia Colombia, Chile e Esfacú E qualquer escola Lutura Guatemala e El Salvador Costa Rica, Haití e Nicaragua Lutas e Paraguas Trabajar um pouquinho mais Todas estão bonitas Se for por nós Sabemos que lhe damos um premio A cada um Que seja pequeno Pero lamentablemente Não se poderia Así que Vou chamar Al país de Bolívia Que ocupa Este milenio De ex-anico De fazer seu regalo Primeiro lugar Agora temos o segundo lugar Que é para Panamá Panamá Donde está Panamá? Não vim Pan Pan Muito bem A ti me gusta É todo um panamega Obrigado Bailando Uh, baiando Eu irei baiando Jirei báileando Baiando Gajajaja Graças Mua P camouflage Se liga Tac Estão Ok, vamos Vamos Cortá Ok Vamos Vamos Obrigado por assistir.